Segundo a psicóloga Juliane Schmitz, o planejamento é fundamental para começar 2024 com o pé direito. Tenta fazer esse planejamento com o máximo de controle individual. Às vezes a gente pensa em coisas, a gente planeja coisas que dependem de outras pessoas. Depende que outras pessoas estejam alinhadas com os nossos projetos. Isso não vai acontecer, na maior parte das vezes. Às vezes a gente dá sorte, né? Mas, se a gente planejar aquilo que está sob nosso controle, é muito mais fácil a gente alcançar esses objetivos. Muitas pessoas incluem em seu planejamento a meta de melhorar a organização financeira. Carispada, gerente de desenvolvimento de cooperativismo, compartilha dicas úteis para alcançar esse objetivo. O primeiro ponto é você olhar para a sua receita e colocar, como se fosse um tratamento de choque mesmo, né? Colocar no papel todas as despesas que você tem ao longo de 30 dias. E dentro dessas despesas é importante você registrar, inclusive, aquelas pequenas despesas, né? Cinco reais, um pão de queijo, um cafezinho. Porque ao longo do ciclo de 30 dias, isso também vai gerar um valor e que vai estar comprometendo o seu orçamento. Além disso, cuidar da saúde, especialmente da alimentação, é uma das metas mais comuns no final do ano. A nutricionista Dayane Stankeves, que oferece orientações para hábitos de vida saudáveis. Buscar uma alimentação mais consciente, né? Dá para a gente comer de tudo. Mas esses 80% são mais importantes a gente buscar esses alimentos mais saudáveis. Essa alimentação mais equilibrada, né? É tanto na quantidade, na qualidade dos alimentos, né? A variedade dos alimentos. Isso tudo aliado à prática de atividade física regular. A regestão de água diariamente, né? Eu diria também gestão do estresse, qualidade do sono. Todos esses hábitos, né? Todos os dias, durante todo o ano, né? Vão nos trazer uma qualidade de vida.